Carlos Puigdemont não fecha a parte da possível participação em seleções agendadas por algum fundo de cembro. Há a nossa percepção aos vários analistas, depois de ouvir essas coisas no agente de catalão, que instituiu-se por um atrito. Tínhamos paciência, perseverança e perspetiva. Por isso acredito que a melhor maneira de defender o que conquistámos até hoje é com a oposição democrática à aplicação do artigo 155. Para o consultor político, Gutiérrez Rubi, estas palavras significam que Puigdemont aceitou que precisa de um acordo. Mediu as palavras e não reivindicou a República Catalana. É surpreendente que não o tenha feito, nem tenha dito nada ou proposto algo que desrespeitasse o artigo 155. Apelou a uma oposição democrática, sem dizer como, e uma pista importante da sua breve declaração é que falou de paciência, perseverança e perspetiva, como se estivesse a afastar-se do sonho e do desafio da independência, da sonhada, proclamada ou desejada República de outros tempos, para um tempo futuro. O analista considera que a porta está aberta, já que Puigdemont não recusou ou questionou o escrutínio de 21 de dezembro. Aplausos